Fala galera, beleza com vocês? Voltei com a gameplay aqui de Astergos E a gente enfrentou aquele lobo no último capítulo e esse cara já veio Eu não sei se ele vai brigar comigo, acho que não Vou trocar uma ideia Então, quem te enviou? O que você quer com o nosso Archon? Tudo que eu posso dizer é que eu estou aqui para negociar e oferecer ajuda Eu só posso falar com o Archon sobre o resto Os outros Decurriens já prometem me dar minhas leis Então você pode relaxar, eu não me engano Realmente? Bom, se esses idiotas fizeram primeiro Então a responsabilidade não me engança Mas você realmente quer ir para o templo? Não há outra maneira, não é? É verdade, mas você provavelmente vai morrer no caminho Minha parte está escutada nas ruínas Alguém em torno da ponte de academia Vá para ela É isso? Não tem termos? Eu só não quero que você me engança Eu não me lembro exatamente onde eu estou colocando Mas eu não preciso de muito tempo Caraca, agora a gente tem que pegar a chave dele Já temos Já temos Estamos quase de pegar duas chaves Porém Eu ainda não vi como Fazer Deixa eu perguntar um negócio para ele aqui Perguntar sobre os outros Decurriens Perguntar como o Archon está Perguntar o que ele faz aqui É Vou ter que sair procurando mesmo Cala Cala Alta das Acade I can hardly believe it's finally happening Andres, what are you looking at? Nothing You seem so deeply moved I'm not going to spoil it I've grown I've grown I've grown I've grown I've grown A carta velha mostra um adulto de vestes brancas ensinando um grupo de crianças sentadas no chão. O texto diz adultos que queiram aprender a ler e escrever também são bem-vindos. O caminho para a utopia. O texto diz adultos queiram aprender a ler e 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 Será que a gente não entra aqui? Ah, o chão está refleto de tabuletas, doceira e materiais escolares. O curso é dividido em três níveis. Introdutório, história e poesia, iniciante, gramática, música, teatro e ciência intermediário. Retórica, teologia e esportes. O que está fazendo? Ei, quem é você? Não se preocupe, não vou te machucar, só estou curioso, estou me preparando pela aula. Aula? Sim, os professores nos ensinam a escrever no templo da academia, eles também lêem a mitologia para não, você sabe que existem monstros por aqui, não é? A chave da donzela piedosa. Donzela. Caraca, mano. Fica brincando com esses bichos não. Nada aconteceu. Placa de oricalco. O que é que serve isso? Aqui deve ser a quimera, né? Caraca, peraí, deixa eu ver que eu posso usar aqui, caraca. Caraca, mano. Caraca, peraí, vai, 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 vai. Caraca, não dava pra brincar com ela não, teve que ir com tudo. Recupere as quatro chaves da donzela piedosa, encontre a listória na brócia de Ares. Que onde ela tava? Que onde ela tava? Que onde ela tava? Caraca, já era tão grande. Certo. Que onde ela tava com as quatro chaves? E aí E aí E aí E aí é bom bacana é porque é bom ser curioso a pedra pura de auricálcoo aqui provavelmente já foi né, a gente tem que voltar lá para falar com o cara será né, a gente tem que voltar lá né, a gente tem que voltar lá né 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 se há algo que você quiser perguntar apenas 10 mais agora é o momento que eu fico preso que eu fico preso né 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 Tchau! Cara, já tem duas chaves, mano. Vínculo de Rosemead. É daqui que a gente via a quimera. Ah, que merda, cara. E aí, galera, estamos quase chegando aqui e descobrindo alguma coisa aqui. Uh, esse bicho aqui embaçado. Beleza. O casco dele é bem... Opa! Às vezes é melhor defender do que tentar se esquivar. Porque se acertar, tira bastante life. Certo. Será que esse bicho aqui, será que é a quimera? Acho que a gente ia enfrentar a quimera já. Pode ter duas, né? Caraca! Cachorro doido, mano. Esse jogo tem muita variedade de gemini, o que é bacana pra caramba. Tem coisa aqui embaixo, hein? Olha. Vale a pena descer aqui. Não! 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 Tchau! 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 O que é isso? O que é que é descer, né galera? A gente pode acertar daqui Acho que eu derrubar ele primeiro Ah, fala sério, mano Eu dou esforço pra não morrer Cara, que sabe como que... A gente consegue abrir essas caixas aqui, mano Ah, fala sério Cara, tô vacilando demais Como a gente precisa de 10 desses negócios? Então é sempre bom tá pegando Engote de prata E aí Cara, dá as 4 chaves isso aí Ai, peruço, mano Ah, lazarento, mano Cadê? Cadê? Caraca, mano Caraca, mano Cadê? 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, tomou mais do que deveria. Valeu, camarada. Beleza. A gente está chegando em algum lugar, galera. Depois eu vou ali. Não vou deixar esses bichos virem não. Sinto muito, doguinho. Mas tu és perigoso. A gente vai enfrentar aqui algum bicho aqui, mano. Tinha um caminho aqui, não viram? Caraca. Portão da Egide. Halt! Por que eles enviaram um outsider? E as por o que está acontecendo no interior, não é nada que uma garota como você precisa se preocupar com. Eu sou um alívio de um alívio da Embari's Northwind Legião. Não sou uma garota. Um alívio de um alívio, hein? Prove isso. Basta me em combate e eu vou ouvir você. Basta me em combate e eu vou ouvir você. Basta me engrossar você, e aí eu posso entrar? Eu disse que eu ia ouvir. Vamos não me acertar. Basta me em frente. Basta me em frente. Eu sou a guarda de cura de Sainte Serein, garante. Temos aqui! Você tem um poder maravilhoso. Obrigado. Você não é meio ruim. Eu deveria ser a pessoa dizendo isso. Com essa habilidade, você pode ser capaz. Para o que? Eu vou te levar ao Centurion Andreas e ver se ele é capaz de deixar você ver Serene. Mas ele não é fácil de falar. Você deve mostrar sua sinceridade. Eu vou tentar o meu melhor. O que eu devo fazer? Bem, eu espero que você possa voltar. Incluindo eu, há quatro decurianos que cada um tem uma chave para o Arcon. Se ele retirar as chaves e os retornar para o Andreas, ele pode apenas acreditar em você. Então eu preciso de sua permissão antes de ver Serene, correto? É certo. Eu me desculpe por essa dificuldade. Vou perguntar a ele sobre as chaves. Por que logo quatro chaves? Elas parecem bem importantes. O templo as criou em homenagem aos que perderam a vida. Defenderam a Afs contra Martun. As quatro chaves correspondem a pilares que simbolizam os quatro donzelos que acompanhavam o Acorde naquela época. Quem poderia imaginar que algo feito para homenagem aos mortos custaria tantos problemas. Ah, é uma pena. Olha só. Isso pode parecer estranho, mas aparentemente você sequestrar o Arcon. Bem, o centurião achou necessário confiá-lo no templo para Nenena. Um está patrulhando a academia ponte ao norte. É o que mais gosta de conversar. É só pedir a chave a ele. O outro mora na aldeia do caçador, mas ele odeia o centurião, então talvez você tenha de convencer. O último... Da última vez que eu vi, ele estava no pântano. Ele enlouqueceu e desapareceu. Seu paredeiro é incerto. Ah, tá. Por não termos a parte dele, Nossas chaves também não servem por nada. Encerrar a conversa. Talvez você não... Sem uso de criação sobre a sujeito, de qualquer forma. Eu sei que é uma requerência estranha, mas... É o... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Então só resta para a gente ir para esse lado aqui, galera. Lá para lá não foi nada. O que é isso? Examinar? Ah, é a chave. A chave da donzela é piedosa. A gente já tem duas, é isso. Beleza. Vamos ver para onde esse caminho vai. Ah, a chave está ali, né? Ele é cheio da estrela d'alva. O nosso caminho é aqui por cima mesmo. Nada de perder HP por causa de uma plantinha, né? É, a gente vai enterrar uma batalha aqui. Não tenha dúvidas. Caraca, eu não consigo me desviar, mano. Não, não. Pô, ela é muito mole, cara. Como ele vai vir correndo para cá? Não. Aê. Concentrado de fogo. Tchau, tchau. Tchau. A concentrada de energia de fogo pode ser utilizada para transformar ações adicionais. Beleza. Tchau. 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 Subi aqui pra nada? ali onde o bicho dormia, né? ah, tá então eu vou voltar, vou falar com o cara lá e vamos ver que pega, ah, eu tenho que ir por aqui, porque já não desço mais quer dizer, eu não consigo subir, né? entendi sim 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 caraca a defesa dele é muito forte Opa, 36 Opa, 36 Opa, 36 Opa, 36 Opa, 36 Opa, 37 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 Opa, 37